o canal é o mega noce com mais anos pra vocês e pessoal olha que vovô lindo aí o carro tá top e pessoal lembrando que você esqueceu do sator de olx ajeitou tem nenhum veículo pra vender né não conhecemos proprietários bora lá pro videozão então aí meus amigos o carro tá lindo né como vocês podem ver o carro verdeira nave o espanholzão aqui e vamos pra descrição é um volvo x60 2.0 35 drive design né o valor é 125 mil e novecentos não tô deixando o número pra contato né como vocês podem ver pessoal o itaco 7kb quilômetro rodado ano 2016 marcoprata né sala da placa 5 município belo horizonte né barra historio no estado de minas gerais você encontra essa linda vovô né top o carro tá lindo pessoal e bora lá por mais um videozão aí né Obrigado.